Olá amantes do pão líquido, tudo beer? Eu sou o Roger Rossato, sou cervejeiro caseiro desde 2012 sou também sommelier de cervejas e pretendo com minhas muitas braçagens e milhares de horas copo ser o seu guia neste passeio pelo maravilhoso mundo da cerveja neste canal veremos muitos tipos de cerveja cerveja comercial, cerveja artesanal, cerveja caseira enfim, juntou água, malte, lúpulo, levedura, tá valendo veremos cervejas muito loucas, muito caras e muito raras já que vamos para o YouTube, vamos ver vídeos sobre a bebida que mais amamos que é a nossa amada cerveja vídeos longos estarão disponíveis todas as sextas-feiras ao meio-dia e vídeos curtos, short, estarão disponíveis a qualquer hora do dia sem aviso prévio se inscreva neste canal, deixe um like, faça um comentário vamos falar sobre cerveja, falar de cerveja é sempre maravilhoso por fim, desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas